O setor de marketing digital vive em constante transformação, com a descoberta diária de novas tecnologias, ferramentas e empresas que chegam para solucionar um problema que antes não existia. Inbound Marketing, Marketing Automation, Programmatic Buying, Growth Hacking, Wearables, Content, Mobile e muitas outras soluções acabam de chegar ao nosso mercado. Ficar atento às inovações significa sair na frente, não olhar para elas significa viver no passado. Está chegando a hora do networking e junto dele o Digitalx traz alguns dos principais especialistas e empresas inovadoras que podem ajudá-los a entender todas essas novidades e o mais importante, como implementá-las no seu negócio. As empresas aqui presentes são mantenedoras do Digitalx 2016 e têm o compromisso de incentivar o desenvolvimento do setor. Aproveitem o momento para conhecer as principais inovações do mercado. Bom networking e ótimos negócios! BASG